A mineradora Nexa, que é responsável por barragens de resíduos industriais aqui em Juiz de Fora, ela faz hoje uma simulação de emergência para evacuação na zona norte da cidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil participam do simulado, que é mais um exercício de autossalvamento para os moradores da Vila São Sebastião, que é uma das localidades ali do bairro Igrejinha aqui em Juiz de Fora. O simulado está marcado para começar às duas horas da tarde. No ano de 2019, a Nexa realizou uma ação semelhante, viu? Você está acompanhando essas imagens aí dessa primeira ação em 2019. Nossa equipe esteve lá, são imagens recuperadas aqui do nosso arquivo. Você está vendo a movimentação dos moradores ali do bairro Igrejinha em Juiz de Fora, nesse simulado que aconteceu em 2019. Isso aconteceu, gente, depois ali do acionamento da Sirene. Os moradores que receberam o treinamento devem seguir ao ponto de encontro mais próximo, seguindo aí pelas placas da Rota de Fuga. O mesmo simulado acontece domingo para os moradores do bairro Benfica, que também fica na zona norte de Juiz de Fora. De acordo com a Nexa, as barragens de Igrejinha em Benfica estão seguradas, e que o exercício integra aí o plano de ação de emergências de barragens. É importante a gente falar sobre isso, porque esse tipo de treinamento, de simulação, é muito necessário, viu? Isso, como eu falei, que acontece em outros países. Países que são acometidos ali de fenômenos climáticos, terremotos, costumam fazer esse tipo de simulação com uma frequência maior. No Brasil a gente não tem esse tipo de problema, mas as barragens, como trazem esse risco, embora não esteja acontecendo nenhum risco aqui, tá, gente? Quero frisar isso, é um exercício de prevenção. A gente faz isso com um intervalo maior, um pouco, mas é importante que todo mundo esteja preparado pra se acontecer aquilo que a gente torce pra que não aconteça. Todo mundo tem ali as orientações pra autossalvamento e a gente consiga evitar o pior.